Menino do céu, a gameplay de hoje é simples, mas é feita de coração, tá bom? É literalmente uma gameplay pré-aquecimento pro Raikwaza que chega amanhã nas rádios nível 5 e também, né, pra falar um pouco das batalhas da Equipe Rocket, esclarecer umas coisinhas e mostrar batalhas novas pra vocês e mostrar que eu não estou invicto contra o time de Giovanni. Sabe por que, Giovanni? Os seus reclutas são fracos! Então vem comigo dar uma volta pelo bairro com o meu dragão furioso, que está escuro pra um senhor caramba. Olha o ronco do motor, ó. Ó. Estrala, dono da Shell! Pois bem, olha só, eu tenho quests interessantes aqui. Uma que é vencer 5 batalhas de ginásio, que se eu não me engano pode dar uma Shop, e, né, uma Shop Shine seria legal. Tenho também 5 pokémons de água, Seal, já que é muito raro aqui onde eu moro spawnar Seal Selvagem e também não tem nenhum ninho por aqui, então, quem sabe venha um Seal Shine. E tem também enviar 10 presentes para amigos. Essa quest dá como resultado um Executor de Alola, ou seja, eu mesmo. E como eu não tenho eu mesmo o Shine, embora o Jandão já tenha me prometido um, quem sabe não é mesmo, amiguinhos? Futuro do Brasil caminhando ali, hein? Legal, parabéns. Ai, a gente tá muito lascado. Tô brincando, tamo lascado não, animação garantida. E olha só, eu vou fazer essa Ride de Sneasel, na esperança de vir um Sneasel rosa. A gente nunca sabe, né? Vai ver aquele Sneasel, com uma cor de chambinho, uma cor maravilhosa. Meu Deus, que sono. Vou começar a gravar, tá? Passar o caminhão inteiro da Graneiro. Ei, vai! Ei, queima, quengarau! Ei, vai subir não, moço. Tá carregando a casa inteira atrás. Eita, a carga dessa não sobe, a saladeira nem lascando. Ai! Ai, morreu. 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 Que aí? Nada, gente. Não tem nada não, tô só esperando um tempo de silêncio em respeito ao gato que acabou de morrer. Dois doce raro? Que? Numa Ride nível 2 tá bom, viu? Vamos lá, hein? Fica rosinha, gatinho. Fica rosinha, fica rosinha, vai. Fica rosinha, putinho. Fica, gato. Fica... Nossa, muito errado, meu Deus do céu. Credo. Ficou muito estranho isso aí. É, fica shiny aí, Snizzle. De boassa, cara. Fica shiny. Não. Não ficou. Mas valeu a tentativa, né? Pois bem, pessoal. Na minha última gameplay, eu fiz aquele eventinho da equipe Rocket Fubega, porém muito legal pra Dusty, que todas as Pokestops tinham a equipe Rocket. E aí, como vocês viram na gameplay, achei vários Dratini's. E numa das batalhas do Dratini, eu acabei fazendo uma pequena confusão, que foi trocar rapidamente o Lachias pelo Mamoswine. Antes sem gravar. E aí eu devia ter gravado, ou deveria pelo menos ter avisado. Por que que isso gerou? Gerou que pareceu que eu perdi a batalha, troquei o time, aí foi lá, batalhei de novo e falei que eu ganhei na edição. Mas na verdade, não. Não teria nem como eu perder aquela batalha, até que tenho como meio que provar. Eu não gravei eu trocando de time. Mas tem uma outra batalha, que é com uma formação quase igual àquela outra, com o Melmetal. E é essa batalha que vocês estão vendo aí do lado acontecer. Como vocês podem ver, o Melmetal realmente é um Pokémon muito bom. E ele é um Pokémon que não tá talado. Ele deve estar no seu level, sei lá, 30? 25? 25, talvez 30, por causa do PVP. Esse Melmetal é o Melmetal que eu uso de vez em quando na Liga de 2500. E ele já foi o suficiente pra trucidar esse time de Dratini, Dragonair e Dragonite. Foi o suficiente pra eu conseguir fazer as coisas. Então não, pessoal, não. Eu não perdi a batalha e não troquei o time pra parecer que eu ganhei na edição e ficar tipo... Como ele é o mestre Pokémon, eu realmente ainda não perdi nenhuma batalha na equipe Rocket. E convenhamos, se eu perder alguma batalha na equipe Rocket, vale a pena pra mim colocar no vídeo, porque fica engraçado. Mas mesmo assim, vou te falar que eu tô com muita sorte com o Dratini, viu? Porque esse aqui é o meu sexto Dratini sombrio. E, ô louco, bicho, eu não sei por que eu não tenho tanta sorte em achar tanto dragão com o do mal. Bom, mas chegou a hora, eu acho, de termos uma família sombria de dragões, né? Porque, afinal de contas, eu tô me tornando... Como treinar ser dragão aqui, né? Você pode parar de chamar de Wesley e me chamar de Soluço. Você já sabe que evoluções nesse canal tem músicas de franquias. Vai! E vamos vencer Eu fui transportado pra uma terra estranha Eis que surge Dragonite sombrio, muito belo, muito sombrio, do mal! Terminei de conferir as quests, então eu queria abrir com vocês elas pra ver se a gente vê algum shiny novo, entendeu? Olha, não vou mentir pra vocês que o grito vai ser alto se o Sylvia é shiny, tá? Se o Sylvia é shiny, o grito vai ser alto, tá? A primeira quest é do Exector de Alola, que é essa aqui que tem debaixo Não, não é shiny, não tá anêmico, tá normal, tá com coloração boa Eu não vou pegar o Exector de Alola agora, porque daqui a pouco teremos a Goal Fest de Okohama E as recompensas dessa Goal Fest envolvem Dust Então eu vou deixar aqui nas recompensas o Exector aqui no Limbo, no INSS Porque eu pretendo zerar, entendeu? A meu banco de pokémons aqui pra farmar bastante Dust Vai vir dourado só porque eu passei essa humilhação aqui, não Não, não veio Não veio Tentei, né? Poxa Continua Mas como vocês bem sabem, Raikwaza está chegando no level 5 das ra... Tem alguém roubando meu carro, meu Deus O que é? Vou levar Brincadeira, leva não, pelo amor de Deus, eu só tenho isso Como eu ia dizendo antes do espírito de Samara levar meu carro Raikwaza vai chegar no level 5 durante o mês A partir de amanhã, dia 31 de julho, até dia 2 de setembro E aí os treinadores foram tudo à loucura E aí todo mundo esqueceu o fiasco Que foi aquela live de 24 horas na tela preta Entendeu? Entendeu? Sentava no Twitter e tava todo mundo Raikwaza Vai vir Shine Então a fim de te ajudar Eu decidi trazer os counters aqui pra vocês darem uma olhada Enfim, vocês prepararem o time de vocês E eu sei que muita gente fez isso Mas nem todo mundo faz do jeito que eu faço Que é mostrar vários counters, entendeu? O Raikwaza, pra quem não sabe, não é um pokémon muito difícil Embora poderoso Ele não é um pokémon muito difícil de derrubar nas raids Ele não tem tanta defesa Geralmente os pokémons que tem muita defesa A galera da cidade pequena passa mais nervoso Como é o caso do Miltio de Armadura Geratina na forma alterada Cressélia E Deoxys na forma de defesa Que é um capeta, entendeu? Que é praticamente um muro de Berlim em forma de pokémon Então muito provavelmente se você estiver no level, sei lá, 35 Se os pokémons estiverem no level 30 Com 3 contas, existe uma possibilidade enorme Pra dizer quase que confirmado Que você vai conseguir levar o Raikwaza E como ele vem na sua forma shiny É uma boa Prepara os seus passos de raids Porque o Raikwaza é o melhor atacante do tipo dragão que temos no jogo Atacante, ou seja, full DPS Sem pensar em resistência Pensar só em ataque Também é um grande atacante no tipo voador E é um atacante decente no tipo pedra Se você for pensar no poder ancestral Fora que no PVP o poder ancestral pode dar um bônus O que torna o Raikwaza Um bom candidato pra liga mestre do PVP Como você pode ver aí na tela Raikwaza está magnânimo, entendeu? Esperando você chegar na raid Esperando também você comprar uma porrada de passos de raid E gastar horrores fazendo o John Hank sorrir E marcando um churrasco com os amigos no domingo Me chama John Hank Tamo junto seu lindo Esses são os stats de Raikwaza Como você pode ver o ataque dele é muito alto A defesa é boa A estamina é melhor Mas a defesa é boa sim É baixa na verdade Não é tão boa não É meio baixa Comparado a outros pokémons é muito baixa Mas ele segue o padrão desses mesmos pokémons Que tem muito ataque Geralmente a defesa deles é mais baixa O ataque do Raikwaza que tira mais DPS É o Dragontail e o Outrage Que é o cauda de dragão e o traje E aqui você pode ver que o tipo gelo É a melhor tipagem pra você ir contra ele Pelo simples fator de que o tipo gelo dá dano duplo nele Então são 256% a mais de dano Comparado aos outros pokémons Então chegou a hora de usar a galera do coração frio Assim como o coração do seu crush Você tá de boa fazendo as raids E aí apareceu o CP 2191 Lá na hora de capturar o Raikwaza Parabéns viu Você encontrou um Raikwaza 100% Agora que você tá com umas gold Ele fica na sua pokeball E que ele não fuja Agora se você achou um Shine 2191 Pode tirar a camiseta Comemorar entendeu Dar um rola na rua Sem camisa Entendeu Dar um beijo na boca do seu crush Entendeu Comemora muito mesmo Estoura um fogo de artifício De preferência sem som Pra não irritar os bichos Porque você achou um Shine 100% Agora se na sua cidade tem ventania E você achou um Raikwaza 2739 Parabéns Você achou um 100% bufado no clima Você pode comemorar bastante Caso ele fique na sua pokebola Se você achou Shine Com esse CP no clima Comemore mais ainda Além de você dar um beijo na boca do seu crush Você já perde em casamento logo Entendeu Porque aí você tá cagado demais Você não vai ter essa sorte nunca mais na sua vida Quando você chegar na raid e dizer assim Oi Raikwaza Ele vai te responder desse jeito Mas vamos aos counters Como eu disse pra você Tipo gelo é a melhor saída contra ele Então Mamoswine com neve em pó E avalanche é uma boa Aí Glaceon Weavile Mewtwo com raio de gelo Jinx Também conhecida como Suzana Vieira Articuno Também conhecido como Meu Deus do céu Quem diria que o Articuno ia ter alguma utilidade E eu falo isso gostando do Articuno Tá Dialga Cloyster Weirin Também conhecido como Leôncio do Pica-Pau Hegeise Também conhecido como Meu Deus Quem diria que a Frost Frida Brastemp teria alguma utilidade nessas raids Você quer saber? A melhor opção de todas essas aqui O melhor custo-benefício de todas essas aqui Mas Glaceon pra mim é o melhor custo-benefício Combina com seus amigos aí, entendeu? Lura algumas Pokestops Um lura uma vez Depois o outro lura E aí você pode fazer um time só de Glaceon Que você vai conseguir Eevee não é um Pokémon difícil de achar É fácil você chocar nos ovos Se tiver no clima dele ele aparece bastante Como é de praxe nessas gameplays Eu gosto de montar o meu time pra vocês poderem ver, entendeu? Eu tenho um Glaceon 100% Então eu acho que chegou a hora da gente talar ele Porque ele vai ser perfeito contra o Raikwaza Caramba, eu tô muito locutor hoje Porque ele vai ser perfeito contra o Raikwaza Nossa, que voz bonita, cara Vamos lá, talar o Glaceon Tá bem emo em Glaceon Aí eu sou emo Bicho, eu adoro talar Pokémon Ficou lindão Lindo como o tio que talou ele Vamos montar o time contra o Raikwaza Que é um time que eu tô chamando de Haikyuparta E aqui eu não vou passar tanta dificuldade Porque eu já tenho dois Monstrinhos aqui que eu adoro Que são esses dois Momoswines Então os dois estão com ataque de gelo E um deles tá com ataque de gelo e pedra E o outro com ataque full gelo Aí a gente viu que o Dialga é bom também Então eu tenho um Dialga talado também Então Dialga, full dragão Também vai ser uma boa contra o Raikwaza A gente acabou de talar o Glaceon Então com certeza ele vai ser o próximo E aí pra finalizar Eu vou trocar o ataque do meu Electivire de Electro Pra soco do gelo Porque eu curti Vou deixar aqui o soco do gelo E pra finalizar O meu Mewtwo Esse Mewtwo Ele tá metade Shadow Ball Metade Raio de Gelo Então cara Vai ser perfeito Mas eu acho que é isso por hoje Né amiguinhos Como eu falei pra vocês Era uma gameplay mais simples Mais tranquilinha Entendeu? É um pré-aquecimento da gameplay do Raikwaza Que vai ser de amanhã Vou começar a gravar amanhã Só não sei se eu vou soltar o vídeo amanhã não Mas é só uma gameplay divertidinha A gente fez bastante co... Gente! Gente, gente, gente De onde é que isso aqui veio? De onde é que isso aqui veio? Meu Deus! 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 Eu não faço ideia O vídeo de onde é que isso aqui veio Caraca! Um Coffin Shine, mano! Meu Deus, velho! O IV também é ruim que dói Mas... Mano! Acho que eu peguei na puzzle Algum canto, cara Ele tá perto de que Pokémon? Ele tá perto dos Nizzle! Ô Oliveira Como é que você vai chamar a Paula Oliveira de feia? Até nem como Tô só brincando, tá? Não é pra levar a sério, não Você não é feio, não Fica tranquilo É zoeira, não é sério Você não é feio, não Tô brincando Por causa de você Tô só zoando Se você é feio, também sou Cara, eu acho que eu peguei esse Coffin Shine Quando eu tava fazendo Aquela raia de desnizel Pra tentar vir Shine Só que aí eu não conferi na bag Tô até tremendo um pouquinho, ó Ó, por isso que eu falo A Plus, ela é ruim Ela perde um monte de Pokémon Mas de vez em quando Ela pega umas surpresas dessa aqui Meu Deus, cara! Que legal! Coffin Shine na Plus Caramba! Eu não esperava Eu não esperava, eu não esperava mesmo Cara, eu não sei o que é melhor Quando você clica no Pokémon E aí ele fica Shine Ou quando você abre sua bag E tem uma surpresa dessa Tem um Coffin Shine Que legal, cara! Nossa, eu tô muito feliz Sério, meu Eu tô muito feliz Ah, eu achei que essa game play Meio chonga Ah, não teve nada de grande Surpresa Mas no final, cara Ô, louco, bicho! Confie sempre na sua voz, amiguinho Comenta pra mim Qual que vai ser o seu tipo do Raikwaza? Tô afim de saber Você pegou o Shines da equipe Rocket? Comenta aí Quero saber de tudo da sua conta Eu posso não estar respondendo Com tanta regularidade Os comentários Como eu respondi antes Mas eu garanto pra vocês Eu leio todos E você já sabe Que esses quatro vídeos Que estão aparecendo aí na tela Servem pra vocês maratonarem o canal Se inscreva Caso você não seja inscrito Compartilha com seus amiguinhos E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau, pessoal! Obrigado por assistir, viu? Tamo junto!